Estou trabalhando há bastante tempo. Eu percebi que existia uma tecnologia muito legal, que era uma evolução da pirólise, porque a pirólise é antiga, enfim, é de domínio público, em que as pessoas tinham uma tecnologia que era a evolução dela, que realmente, de fato, tirava o oxigênio de dentro das plantas. Então, se você não tem oxigênio, você não libera gás tóxico, e aquilo não chegava a quem, de fato, precisava. Então, eu visualizei o que tinha, o que precisava, investimento, óbvio, claro, porque hoje a gente faz o seguinte, a gente faz o contrário das tecnologias que existem por aí. Hoje, até pouco tempo atrás, o que a gente tinha era ir para a Alemanha, para a Itália, e trazer a tecnologia de lá e rezar para funcionar aqui. Então, a gente começou a fazer o sentido diferente, a gente começou a estudar o resíduo, a partir do resíduo, a gente monta a tecnologia. E aí, a gente tem um aproveitamento muito bom. Só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, por exemplo, com 10 toneladas de plástico, que todo mundo fala que é o grande vilão, para mim é o Fleming On. Você pega o plástico, inclusive contaminado e pós-uso, com 10 toneladas eu consigo produzir, em média, 1 megawatt de energia por hora. O que é isso? 1 megawatt, por exemplo, é capaz de suprir a necessidade de 2 mil a 3 mil residências por um mês, populares. Então, em 24 horas, a gente tem 24 megawatts de energia, com 10 toneladas de plástico, completamente contaminada. 10 toneladas de plástico hoje é tranquilo, né? É tranquilo. Nossa, hoje em dia todo mundo quer se livrar do plástico. E com o microplástico, você trabalha também? Trabalho. A gente não tem luxo. A gente pode pegar realmente, porque como eu te falei, a gente estuda o resíduo para montar a tecnologia. Então, a gente não tem uma. A gente tem mais de 5 tecnologias rodando por aí. A gente consegue tratar lixo eletrônico, que é tipo uma mineradora, que isso é inovação geral. O pessoal ainda está estudando. A gente já tem como tirar os metais das placas. Então, no momento, eu acho que espera bem próximo, a gente não precisa mandar para fora. Sim. Na verdade, é o quê? São tudo reações, né? Reações que vão separando, quebrando, né? Exato. Isso aí é muito importante, até para depois aplicar. Só para o pessoal entender, né? Por exemplo, tem um robozinho lá em Marte hoje, que ele pega o CO2 da atmosfera marciana, que tem 98% de CO2, e ele tem uma caixinha lá, que ele quebra o CO2 e ele produz oxigênio. Aham. Para a gente poder respirar lá em Marte. E, se não me engano, o pessoal que desenvolveu, o MOX, que chama, ele chama MOX, essa caixinha aí, é um pessoal que lidava com um problema de resíduo. Quando eles estavam lá trabalhando com o negócio de resíduo, estudando, eles, caramba, vimos aqui um negócio que pode ser usado lá em Marte. E aí, meio que eles abandonaram o negócio de resíduo e focaram nisso aí de Marte. Então, isso aí é legal para caramba, porque é usar aqui na Terra, é usar o nosso recurso em situ, que a gente chama. Só que a gente tem muito lixo hoje, né? É verdade. Excelente isso aí. Eu costumo dizer, eu não chamo de lixo, né? Eu acho que é matéria-prima que precisa ser realocada. É isso. É que para você é uma matéria. Para mim, é matéria-prima, para a gente transformar em energia. E eu não produzo só energia com o resíduo. A gente pode produzir também diesel, gasolina, negro de fumo, gás de síntese, que é usado para as cozinhas. Nada que a gente precise levar de novo para o aterro. A gente só precisa fazer a gravimetria... A gente só precisa fazer a gravimetria anti-bilismo.